E? , now, if you stumble on your guitar, what do you play? If you stumble on Rh then you end it then, you go 2, troll 3, troll 3, troll 3 , troll 3, A gente vai fazer isso. o Kajenda, o Suvi Ramo. O Kukukangu, Shoura, Guta, Anjira, Gachi, Gachi. O Suvi Ramo. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Hanyuma, yu mase kumengi vyingi vina unho Ushoura, kwa wa qui huuta, muma nota. Música Oh, oh Yeah Yeah Kiku-chitu-ri-ra Kandu watu-re-mye Hachituita-e-ho Mite jere sinyoni Nisi vivam, nisi jirani bijega Kuchiseyarika Malunoyarenye Namako koe Kuchiseyarika 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 Mendojiaarika Namako koe Mkukuwa ngo note utanjiri la mchulanga Mkujende hidura manota Minaujende hidura mchulanga Kandi, a kawari na yo, soreza. Chindi kande, nuko, nuka magamba jenda, hindi limbo, inako, amanota, humo sichi na yo, ajenda hindi, look. Nima hindi, mjengo. Durumba, ndajamuri, hey. Nima hindi, mjengo. Kuchise ya reka, ajamuri, hey. Umu, nuya, nima hindi. Lugu wango, gurukuja mbo, lijenda, jindiri imbo, huko meru tibi meze, minako, amanota, mjengo, ajenda hindi, kapite emu. Ae, jeniri imbo, enika, samuka, ngonina, manota na yo, ala, samuka, ala, haji, ndiri mbijera, wendika, waya, manoka, na manota na yo, ala, manoka, amuna, yegena, na manota na yo, ungoma, lendi chula, anga, uye, kichise. Um becku kwenji Anayangye Um becku kwenji Anayangye Um becku kwenji Anayangye Kwenji Anayangye F G Kwenji F G Kwenji 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 Vamos tudo Isabel no futuro vai fazer a modalidade do J Agora é o Z está diferente Então, se você não consegue fazer tudo isso, você não consegue fazer tudo isso. Aqui pra gente, a gente vai virar a uma série de manukas. Na warra, na warra, na warra, na warra, na warra. Mas o marra, na warra, na warra. Mas o marra, na warra, não é F. Na warra, na warra, na warra, na warra. Então, vamos lá, vamos lá. A igreja alainha se está aburrindo. A igreja alainha no amor, a igreja alainha no amor. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer que você está aburrindo. Você quer dizer que você está aburrindo. Mas o que você está fazendo é que você conhece? Você vai começar a fazer isso? Você vai começar a fazer isso? Yes. G, C... Você vai começar a fazer isso. Coloca a outra Messuru kundu F Mimana ya Tá, chamar agora o carro de si Má, Jê, Lê, Lê, Lá, Lê, 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 Lê Amém. A minor. Então, a manota, a diagawa, a vinte e a vinte e a vinte e a vinte e a vinte. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos ver a parte mais do que eu não gostar sobre. A Bicara na Câmara do Im. A Bicara do Em e não vai tocar. E o Im é o Im. E major E minor Aya manuta yose encheu ura kujinda Nya koreja Nya koreja Kandiku zimu Nya koreja Kandiku zimu G u J rayu Kandiku zimu Nya koreja Kandiku zimu Kandiku zimu Amém.